O anúncio da Prefeitura do Recife de que serão iniciadas em fevereiro as obras de requalificação dos quiosques da Orda de Boa Viagem foi o tema do pronunciamento do vereador Alcides Cardoso em reunião virtual da Câmara do Recife. Espero que essa requalificação prometida desde a campanha eleitoral do ano passado enfinçada o papel e devolva ao povo e aos comerciantes. Mas é importante e necessária a Orla, que ali é desenvolvimento turístico, afeta várias famílias. Por isso, vou realmente fiscalizar com muito afinco toda essa obra a partir da solicitação. Vou fiscalizar e acompanhar toda a obra. Apesar do anúncio por parte da gestão, o assunto do descaso, do total abandono dos quiosques da Orla de Boa Viagem dominou as redes sociais e repercutiu na imprensa durante o último final de semana. Eu quero aqui agradecer à Prefeitura, que na sexta-feira anunciou. A questão é fazer, é gerir, a questão é gestão. Mas eu torço que saia, porque ali tem muito pai de família que está sem seu emprego e o nosso turismo está muito abalado, que aquilo ali é o nosso maior cartão postal.